Fala, tio Chico. Boa noite. Oi, Lucas. Tudo bem? Tudo bom. Eu sou o Lucas e falo aqui de São Paulo, capital. O assunto é roubos e furto de motos, que infelizmente aí os números vêm se expandindo aí, né? Crescendo a cada dia que passa, infelizmente. Tem uma coisa que me chama muito a atenção, né? Eu vejo assim, né? Uma ineficiência por parte do poder público em se debuçar mais sobre essa causa. Mas o que eu quero focar aqui é uma outra situação. Se está tendo roubo e furtos, é porque está tendo a demanda de peças. E alguém está comprando essas peças. Eis que você entra aí nos marketplaces da vida, principalmente o Facebook. Você vê lá o cara, enfim, não sei se é perfil falso ou não, vendendo as motos todas desmontadas. E tem peça de tudo. E essas peças têm saída. Aonde que eu quero chegar? Será se a população, a sociedade do mundo do motociclismo, porque o cara que tem um caminhão não vai comprar peça de moto. Estou focando no mundo do motociclismo. Será se não é a própria sociedade que alimenta essa criminalidade? Gostaria de saber aí a sua opinião. E desculpa aí o áudio longo, tá? Grande abraço aí, tá bom? É uma reflexão incômoda, mas interessante, né, Lucas? Essa sua reflexão. Sim, eu concordo com você. É a sociedade doente, né? É uma sociedade sem caráter. Uma sociedade que preza comprar uma moto manchada, uma peça manchada de sangue, por não ter dinheiro para comprar uma peça original. Então, perde o escrúpulo, perde o senso de que ele pode ser a próxima vítima. Essa próxima peça manchada de sangue pode ser a dele mesmo. E ele compra. Simplesmente ele não liga. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o Estado. As peças no Brasil, elas são caras e eu estou colocando em ordem, tá? O primeiro ponto é a sociedade doente. A sociedade que fomenta. E o segundo ponto? Porque uma coisa não justifica você comprar uma peça roubada ou sem procedência porque você não tem dinheiro para consertar sua moto. Isso não justifica. Ah, eu não tenho dinheiro, eu comprei peça porque é tudo muito caro. Dane-se, não compre a moto. Venda, ande de buzu, ande a pé. Mas você vai comprar uma peça sem procedência usando essa justificativa? É a mesma coisa que roubar e matar porque está passando fome. Então, para mim, não tem diferença nenhuma. Mas o segundo ponto é o Estado. O Estado, ele mantém essa roda girando que a polícia, ela enxuga gelo. Não adianta, cara. Você vai botar a polícia para a inteligência, você vai aumentar o Estado botando mais policiais, alocando os policiais para fazer batida, galera da internet, policiais da internet de inteligência fazendo investigação digital. Não adianta. Você vai aumentar a quantidade de policiais, de servidores públicos, vai enxar o Estado. Não adianta. Não adianta se o problema, o cerne da questão não é a quantidade de agentes. E por mais que a gente pense, tem que ter inteligência. Sim, tem que ter inteligência para você poder coibir os assaltos de moto, os assaltantes lá. Isso aí tem que ter inteligência. Mas o cerne da questão é o Estado e a cobrança abusiva de impostos para peças de motocicletas. Esse é o ponto crucial. Se você diminui a taxa de imposto ou acaba com a taxa de imposto de importação de peças de motos, acabou. O preço cai. E aí, se as montadoras também não aplicarem a ganância delas. Mas hoje, as montadoras, elas simplesmente repassam o imposto para a gente. O imposto de peças das motos é absurdo. É por isso que aqui no Brasil, peça é cara. Porque o imposto de importação dessas peças é estupidamente alto. E 100% das motos tem peça importada. E incide em imposto. E o imposto é muito alto. E é por isso que é tudo muito caro. E as montadoras, elas repassam o imposto. Elas não absorvem. Então, esse é o ponto. O culpado disso tudo é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é o grande culpado por tudo isso. Se o Estado quer diminuir essa onda de roubo, de criminalidade, e fazer com que as polícias foquem mais na inibição, em coibir os roubos e assaltos, e acabar com essa questão de venda de peças, roubadas e tal, a primeira coisa a ser feita é, acaba com o imposto. Diminua o imposto ou acaba. Melhor acabar. Para que moto, que é um veículo barato, tenha uma redução de peças. E aí, obviamente, as montadoras vão ter a sua lucratividade. Mas acaba com o imposto de peças, pronto. E já é o primeiro passo. E aí, depois de alguns anos, a gente vai ver o índice de roubo de peças caindo, roubo de motos caindo, porque não vai ter mercado de peças no mercado cinza. Essa é a questão. Então, hoje, essa loucura toda existe por causa do Estado. Primeiro, sociedade doente. E segundo, o Estado. Um Estado que não cobra imposto em peça, que é de um veículo barato, que já tem imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. Deixa tudo mais caro. E as pessoas, como tem baixo brasileiro, não tem dinheiro. Porque até uma peça de uma moto é cara para o brasileiro. Então, gera essa loucura. Então, você pode botar mais mil agentes em cada cidade. Não vai adiantar. Não vai mudar. Você pode botar mil agentes. Você pode botar 50 mil câmeras. Não vai adiantar. Sempre vai ter. A não ser que você mude a legislação. Porque aí, sim, tem essa questão também da legislação. Tipo, se o cara roubar, ele vai sofrer uma pena muito absurda. Aí, o cara pensa duas vezes antes de roubar uma peça de moto. Mas aqui no Brasil, tudo favorece para o cara fazer o errado, né? Esse país é um país muito doido, velho. É difícil. Eu já tentei uma vez explicar para um estrangeiro como era o Brasil. Às vezes os estrangeiros... Tem uma época que eu tive muito contato com estrangeiros, né? Na minha vida. Eu fui casado com a minha primeira ex-esposa. E a gente tinha muito contato com estrangeiros, né? Para explicar para essa turma algumas coisas aqui, eles ficavam... Mas por que isso acontece? Aí a gente tinha que ir lá atrás para explicar porque aqui peça é cara ou então... Tipo isso que eu fiz. Mas eles não entendiam algumas coisas, porque lá não faz sentido. Tipo, mas por que... Por que que isso aqui... A gente não pode fazer isso? Não pode andar? Não, não pode andar. Você vai ser assaltado. Mas como assim? Tão bonito essa orla, essa cidade é tão linda. É, mas não dá, não. Eles não entendem. É difícil, é difícil entender. E eles ficam super decepcionados porque eles acham isso aqui... Gente, o estrangeiro quando vem para cá... Ele vê o Brasil... Isso aqui é lindo demais, gente. Isso aqui... E a gente é muito abençoado. Porque a gente tem um lugar aprazível, calor, tem frio. Você consegue todas as temperaturas amenas. O frio não é aquele frio louco lá do Canadá de menos 30. Nós temos todas as temperaturas e nós temos lugares lindos. Gente, isso aqui é barato para esses caras. Então quando eles vêm para cá, eles pensam assim... Velho, isso aqui é o lugar que eu quero viver o resto da minha vida. Era o que a gente ouvia. Os caras vinham para cá e falam... Eu quero viver isso aqui o resto da minha vida porque isso aqui é barato. Eu posso comprar uma baita de uma casa linda, num lugar lindo, maravilhoso. E viver aqui bem, feliz. As pessoas são boas porque a gente é legal. Nós somos um povo legal. Violento, mas legal. As pessoas são boas, são bonitas. Eles acham a gente bonito. É um povo que não tem uma cara só. Nós temos várias caras. Mas era difícil explicar para eles algumas coisas assim, alguns problemas que nós temos. Eles não entendem. Não entendo. E aí tudo vem do Estado, né? O Estado é o grande vilão. Disso tudo. O governo. O Estado é o grande vilão. E aí tudo vem do Estado, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma